Fala galera, vocês vão aprender hoje a instalar o GTA San Andreas com mod Cleo Eu não vou ensinar por enquanto a vocês editarem, adicionar mod nem nada Porque eu vou começar a fazer mod com GTA San Andreas mobile Pra mudar essa porcaria que eu tô vendo ultimamente na internet Coisa perigosa, tudo coisa E vocês, não sei como que a maioria gosta de jogar essa merda num lag do caramba né Eu priorizo o leve e o estilo GTA San Andreas Porque o jogo de 2004, agora foi remasterizado Não quer dizer que foi remasterizado Que tem que colocar gráfico em puta que pariu lá na merda do HD né Não precisa disso O jogo ainda é bom sem precisar ficar colocando HD É só colocar as coisas na moral que vocês vão ter um gameplay bacana Enfim, chega de enrolação e vamos para o tutu Vocês vão precisar desse programa ES File Explorer, ele vai estar na descrição Vocês vão fazer o que? Vocês vão baixar ele e instalar o normal O outro passo é vocês instalar o GTA San Andreas, não vou disponibilizar esse porque ele é pago Então é conta própria de vocês baixar nele Instalar o normal, colocar o arquivo lá no BB, instalar o APK e iniciar o jogo Saiu do jogo, nem precisa iniciar New Game, só entra e sai Depois disso vocês vão abrir esse programa que vocês estão vendo aqui Vocês vão aonde você instalou o seu ano do seu jogo, sei o GTA Ou se é no SD ou no interno O meu foi no SD Vocês vão em data e procura a pasta Rockstar É com o ponto Rockstar San Andreas aqui Vocês vão segurar ela, apertar nesse botãozinho aqui E renomear, só colocar um número aqui na frente ou qualquer coisa, só para poder alterar Depois vocês vão voltar aqui, vocês vão no OBB e fazer a mesma coisa com esse aqui Renomear, show? Com isso vocês vão lá, desinstalar o APK E depois vocês vão instalar um APK que está aí na descrição embaixo do arquivo ESFile Vocês vão instalar E depois vocês vão fazer o que? Depois que instalar, renomear de volta para o nome aqui Igual a esse aqui E o data também é a mesma coisa Embaixo do outro link, no próximo link, vai ter os modcleo É só vocês pegarem todos aqueles arquivos E colocar aqui em data Aqui, colar aqui, igual está aqui no meu Beleza? Só isso Após isso, para vocês ativarem o mod Eu vou entrar aqui no jogo para vocês verem Como vocês verem, eu estou até com um personagem diferente aqui Para vocês ativarem é bem simples Do meio para baixo Tá? Você aperta um pouquinho aqui em cima e desce Daí embaixo Que ativa esse negócio aqui Então, para vocês mover é simples Como vocês estão vendo aí Tem um segredo Tá? Buguei o caminho de bombeiro Duvido que eu vou sair, hein? Olho! Caraca Bugue satânico do Power Ah, tá bem Então é isso aí O jogo está traduzido E com o Cleo Então é só isso que vocês precisam fazer Não tem nenhum segredo Espero que vocês tenham gostado E é isso Resumidamente Acabou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto